E nesta segunda-feira o prefeito de Januária, Maurício Almeida, concedeu entrevista à TV Norte justificando a necessidade da publicação do novo decreto. Acompanhe. Vamos aos fatos inicialmente. No dia 3 de março, agora semana passada, o Comitê Extraordinário do Covid, do Governo do Estado, constituiu uma deliberação, deliberação de número 130, estipulando, determinando que os 86 municípios que compõem a região norte, todos estão incluídos na nova onda, a onda roxa, estabelecida pelo Governo do Estado de Minas Gerais. Então, na verdade, são medidas impositivas do Governo do Estado, com relação à inclusão desses 86 municípios. Januária, nós efetivamente, nós temos uma dificuldade imensa com relação à questão econômica, mas nós também nos encaixamos nessa imposição do Governo do Estado de Minas Gerais, com essa adesão impositiva. Então, assim, nós não estamos falando no município, propriamente dito, tomar essas decisões unilateralmente, mas sim um conjunto de fatores que nos levaram a essa decisão em conjunto com o Governo do Estado. Então, esse é o ponto inicial, todos os municípios que compõem a macro região norte estão, de forma impositivamente, dentro da onda roxa. Então, para nós, enquanto Poder Executivo, cabe acatar, de certa forma, essa decisão do Governo do Estado, até porque o momento em que estamos vivendo agora é de aflição com relação à situação da saúde. Nós temos, hoje, em Montesquados, na nossa região, todos os hospitais com leitos no seu limite. Hospital que não está mais aceitando a transferência de pacientes, nós estamos tendo dificuldade com relação aos leitos, dificuldade com relação aos insumos para a saúde, profissionais capacitados, qualificados, não é só Januária, é toda a nossa região norte de Minas Gerais que está sofrendo, inclusive o Estado de Minas Gerais está sofrendo com essa situação. Então, coube a nós também aderirmos, de certa forma, impositivamente, nesse primeiro momento, a essa onda roxa imposta pelo Governo do Estado de Minas Gerais e ficar atento com essa mudança de comportamento do vírus. Hoje, Paulo, para você ter ideia, o município de Januária enfrenta uma dificuldade, não só Januária, todos os municípios enfrentam, de certa forma, um colapso no fornecimento de material. Nós temos oxigênio hoje em falta, em Januária, por exemplo, nós tínhamos no sábado, nós tínhamos apenas 30 metros cúbicos de oxigênio que iria fornecer até o dia de hoje. Nós temos hoje, nós tínhamos no dia de sábado, 13 pacientes acamados, precisando, internados, precisando do oxigênio e praticamente na iminência de acabar o oxigênio. Nós não podemos e não iremos aceitar essa situação. Então, nós tivemos que tomar algumas decisões, fizemos um plano de contingência para que o oxigênio não faltasse aqui em Januária, para restabelecer a normalidade. Só que não é somente Januária, é o Estado inteiro, é a região inteira. Então, primeiro, é lógico que a gente tem a questão econômica, mas nós temos que pensar também na questão da saúde pública. Nós tivemos que pegar emprestado oxigênio de manga, de Itacarambi, de Montalvânia, de diversos municípios para poder estabelecer a nossa normalidade. Não é somente Januária, é também toda a macro região norte de Minas Gerais. Então, nós temos aí alguns planos de contingência para que nós não deixemos faltar o básico para o nosso hospital, para o nosso sistema municipal de saúde. Com relação ao decreto, o que pode e o que não pode, por exemplo? A gente sabe, a gente até tem divulgado na TV, hoje na rádio também, o que pode e o que não pode, mas ainda tem gente com dúvidas. E eu queria que você até fizesse, pontuasse alguns itens. Por exemplo, a gente fala, por exemplo, do comércio. Qual comerciante que pode abrir e qual aquele comerciante que não pode abrir? Pablo, essa onda roxa, ela é muito nova para todos nós. É lógico que a gente sempre vai estar atualizando o nosso comércio, toda a nossa população. Então, a onda roxa, ela veio para funcionar da seguinte maneira, somente algumas atividades econômicas e serviços sociais poderão funcionar. Na prática, é bom que a nossa população somente saia às ruas quando for necessário. Por quê? Pessoal, é uma questão de saúde pública. É saúde pública. Nós não queríamos, nós não tínhamos a intenção de fazer esse decreto e seguir o Estado. Porém, o nosso problema é regional. Nós precisamos dos hospitais de Montes Claros. Nós precisamos e utilizamos hospitais de Bocaiúva, de Brasília e de Minas. Então, não é somente Januária. É uma região. Então, o Minas Consciente, na onda roxa, ele estabelece que somente um grupo de atividades econômicas pode funcionar, como farmácia, ótica, hipermercado, supermercado, açougue, peixaria, padaria, fornecimento de água mineral, de alimentos para animais, produção e comercialização de combustíveis, distribuição de gás, agências bancárias e similares, restaurantes em pontos ou postos de paradas de rodovia, construção civil, lavanderias, assistência veterinária e pet shop também, transporte e entrega de cargas em geral, transporte inclui-se os mototaxistas, locação de veículos, controle de pragas e desinfecção de ambientes, contabilidade, comércio atacadista, enfim, nós temos esse grupo que podem funcionar, são serviços essenciais e mais os serviços de saúde que nós temos também, fisioterapia, consultório médico, continuam funcionando. Bancos também continuam funcionando. Assim, o que nós pudermos, o que o comércio puder fazer de forma a priorizar o atendimento remoto, o atendimento agendado, para nós é interessante, pessoal, porque nós não queremos ficar esse tempo todo, de certa forma, na onda roxa, mas para que nós possamos sair da onda roxa, daqui a 10, 12, 7 dias, nós temos que priorizar o afastamento, a não aglomeração de pessoas, a não circulação das pessoas nas vias públicas, porque nós precisamos conter o vírus. E temos pesquisas, quanto menos aglomeração nós fizermos, melhor para a nossa cidade e melhor para todos nós. Nós conseguiremos cuidar da saúde da nossa população. Então, assim, nós temos essa tabela, nós iremos tornar essa tabela, colocar à disposição, já está à disposição de todos, mas vamos divulgar mais, vamos colocar para imprensa em geral, para poder divulgar, nos ajudar nessa divulgação, e dizer para o pessoal que hoje, como o decreto foi no dia de ontem, o comércio, vamos manter, seguir o nosso decreto, o decreto, o decreto efetivamente segue uma imposição do governo do Estado. Então, assim, o nosso objetivo é sair dessa situação, para sair dessa situação de desconforto, de quase um colapso na nossa saúde, na nossa região norte, nós precisamos e contamos com a nossa população. Pessoal, nós não estamos tendo insumos básicos na região, profissionais, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, para poder fazer a cobertura da saúde pública. Então, nós pedimos a vocês, pedimos mesmo para que não faça aglomeração, utilize apenas os serviços básicos, para que nós, no menor tempo possível, nós consigamos sair dessa situação. O decreto fala no toque de recolher das 20 horas às 5 da manhã. Exatamente, Pablo. O toque de recolher é ninguém, efetivamente, nas ruas. A gente está seguindo o que preconiza, o que determina o governo do Estado, das 20 horas até 5 da manhã. Mas pedimos, reforçamos, não é somente nesse horário. O objetivo é ter apenas o básico funcionando, apenas o básico, pouca circulação, segurança com relação à higienização das mãos, o uso sempre, sempre das máscaras. Então, assim, o nosso objetivo é conter, é frear. Daqui a 10 dias, daqui a 7 dias, nós poderemos, sim, sair às ruas, mas com segurança, com total segurança, para que o nosso sistema de saúde não venha para o colapso. É esse o nosso pedido. Nós estamos pedindo porque foi uma determinação, uma imposição do governo do Estado e nós temos que segui-la justamente pela dificuldade que nós estamos tendo com relação à saúde nos outros municípios, principalmente em Montes Claros, em Brasília de Minas. Lá o pessoal já não está mais aceitando a transferência de pacientes. Então, veja bem como que a gente pode ficar aqui e não tomar nenhuma medida se quase todos os dias nós temos que fazer transferência de pacientes para esses municípios. Então, o que nós pedimos à nossa população é não circule, circule apenas se for necessário. Pessoal, não adianta querer fazer evento no sítio, evento afastado. É ruim para vocês. Vocês possivelmente podem estar carregando o vírus e levando o vírus aos seus familiares. Vamos evitar as vacinas estão chegando. Nós teremos a imunização de toda a nossa população muito brevemente. Então, vamos aguardar mais um pouco. Nós estamos há um ano vivendo com esse inimigo e tivemos sérias consequências. Vamos esperar, vamos aguardar. Estamos tomando todas as medidas para que o governo do Estado, o governo federal entregue as vacinas o quanto antes para que nossa população seja imunizada e assim nós teremos mais segurança.